Oi, galerinha! Jóia! Estamos aqui hoje para jogar... Que jogo, Titi? É o jogo que a gente tem que escapar da vovó porque ela tá maluca. Olha o jeito dela, Maria Clara! Olha isso! Olha o rosto dela! Ela parece... Tá meio irritada, hein, Titi? É, tá meio irritada e ela não tá com a cara muito boa não, Maria Clara. Não tá não! Melhor a gente correr logo! Sim! E olha a cara do João Pedro, como é que ele tá com medo dela, Maria Clara! Ele tá com medo, não tá? Parece que tá! Olha, o rosto... E será que ela tá brava porque tem tanto de roupa pra lavar, Maria Clara? Será? Eu não sei, Maria Clara, eu não quero conferir. Eu tô correndo, Maria Clara. A gente tem que fugir da vovó. Eu vou só pegar... Checkpoint! Checkpoint! E olha aqui, Maria Clara, o tanto de gato que vem aqui nos tempos... Oi! Só que eu esqueci de falar um negócio. O que é que tem que falar? Galera, eu deixei bastante like no vídeo, bastante like! Muitos likes! Ativar o sininho e... E se inscrever no canal! E se inscrever! Então vamos correr, Maria Clara, que a gente tá perdendo tempo! Eu passei pelos gatos, Maria Clara! Não pode encostar neles! Opa, né? Vem, 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 vem! Uh! Pegou o checkpoint! Maria Clara, o chão quebrou e tá cheio de lava na casa da vovó! Verdade! Olha, vamos lá! Vamos tentar passar! O que é que faz assim, gente? Mira e pula! Mirei e pulei! Mirei e pulei! Vou ficar um pouquinho mais pra frente! Vai! Mirou, pulou, mirou, pulei! Também consegui, Maria Clara! Ai! Eu consegui direto, Maria Clara! Nossa, Maria Clara! Muito bom, Maria Clara! Vamos! Nossa, quase caí na lava, Maria Clara! Toma cuidado, hein, Titi! Será que tá aqui? Ah, com certeza que é lava! Ih, eu pulei, Maria! Ué, Maria Clara, a porta tá fechada aqui, ó! Olha, olha aqui! Vamos ver o que esse menino fala! Grandman must have canal with where it's going to try to escape! Quick, let's find a note! Qual que é essa palavra aqui, gente? É, tá falando que a gente tem que tentar escapar e a gente precisa achar outra saída, porque a porta tá fechada! Verdade! A porta tá fechada! Onde é que é isso? O sofá não tem nada, Maria Clara! Será que a gente vai conseguir escapar? Ah, tem um ar-condicionado aqui, ó! Aqui, Maria Clara, achei! É dentro do ar-condicionado! É dentro do ar-condicionado! É dentro do ar-condicionado! Achei! É dentro do ar-condicionado! Consegui! Maria Clara, aqui tá muito frio, Maria Clara! Sério? Cadê você? Eu tô subindo! Tô tentando subir, hein! Olha, eu sou muito grande pra entrar no ar-condicionado! Você cresceu, né, Kiki? Eu cresci! E eu tô usando um óculos muito chique, Maria Clara! Você viu meu óculos? Deixa eu ver! Eu já vou chegar! Eu tô tentando subir! Você tem que entrar aqui, Maria Clara! É só ficar pulando, ó! Ah, tá! Aê! Vamos, vamos, vamos! Vamos ver seu óculos! Olha o meu óculos! Nossa, que óculos chique! É chique, né? Cheque! Cheque! Maria Clara, o estão de dentadura! Cheque! Uhul! É da vovó? Será que ela usa esse estão de dentadura? Não sei! Vamos tentar passar pra ver se dá? Dá! Espera, tem que esperar o vapor! Passa pra ver se dá! Vai, Maria Clara, pula, 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 pula! Isso! Que isso, menina? Que isso, eu pulando! Como é? Ai, eu tô pulando na dentadura! Eu não! Espera o vapor! Consegui também, Maria Clara! Eu não pulei na dentadura! Um vaporzinho de novo, me segue! E aí, agora? É um labirinto? É, me segue! Você sabe qual que é a saída? Não! Não, não é! Não é aqui! Aqui deu a parede! Peraí, onde nós estávamos? Ui! Uhul! Aqui? Vamos por aqui! Você é muito grande! Aqui! Não! Não é aí! Não é, Maria Clara! Onde será que é? Onde será que é? Vamos reto aqui! Vamos! Vamos ver aqui! Não! Aqui também não, Maria Clara! Vamos reto aqui! Vamos reto! Vamos! Direita! Achei, Kiki! Achou? Ah! Isso foi tranquilo, né, Maria Clara? Sim! A gente só se perdeu um pouquinho! Isso! Já tomou quase quatro! Cheque! Maria Clara, tem mais roupa suja aqui! Olha aqui! Olha aqui, Maria Clara! É por isso que a vovó está irritada! Será? É porque sujaram a roupa toda, Maria Clara! Olha, você está com móculos, móculos roxo! Com roxo clara, com roxo escuro! Você ficou maior! Misturou! Misturou tudo, Maria Clara! Vamos fugir, vamos! Nossa, olha a vovó aqui, Maria Clara! Nossa, linha, linha! Meu Deus do céu! Vamos! A gente tem que passar! Não pode encostar no... Não pode! Eu acho que se a gente sair pulando igual um saci pererê, a gente consegue passar bem rápido! Então vai! Então vamos! Pular bem rápido! Vamos tentar pular bem rápido, igual um saci pererê! Igual um saci pererê! Vai, Maria Clara! Cheguei! Maria Clara! Mais roupa aqui, Kiki! Tem mais roupa aí? Tem! Ah, eu... Mas o povo dessa casa é muito bagunçado, Maria Clara! Então, muito bagunçado! Cheque, ponte! Fecha! Fez o checkpoint? Agora aqui é só pular! Sim! É só... Não pode encostar no barbante! Senão a vovó fica muito brava! Maria Clara! Você tá muito... Você tá muito... Vou só se pererê, Maria Clara! Você tá pulando muito! O que tem aqui? Cheque! Nossa, Maria Clara! Olha o perigo! O que é essa serra? Maria Clara, olha a cara do João Pedro! Morri! Eu nem gostei do negócio! Eu já morri! Olha a cara do João Pedro! O que ele será que ele tá querendo falar? Eu não sei! Eu vou... Ele não fala, né? Pulou! Cuidado, Maria Clara, com a serra elétrica! Essa daí é outra vovó! Não é nenhuma das vovós do João Pedro! Essa vovó não é a sua vovó não, né? Porque essa tá muito brava! Não é a minha vovó, não é a vovó do JP! Não é nenhuma vovó! Não é porque essa tá muito brava! Eu acho que ela foi... Eu acho que ele foi passar as férias... Nossa, Maria Clara! Eu não consigo passar! Não! Onde você tá? Eu tô na serra elétrica! Titi! Ah! Vem! Passei! Consegui passar! Nossa, eu morri duas vezes! Sabe o que eu acho? Olha, Maria Clara, mais lava! O que você acha? Eu acho que o João Pedro foi passar as férias na casa de um amiguinho! Foi brincar na casa de um amiguinho! Foi? Aí o amiguinho foi visitar a vovó dele e a vovó dele tava um pouco maluquinha! Então essa é a outra vovó do João Pedro? Não! Não acho que não! A vovó do amiguinho! Ai! Maria Clara! Tá muito quente aqui, Maria Clara! Vamos pular! Vixe, Maria! Você tá pegando fogo! Maria Clara! Eu tô pegando fogo! Eu tô pegando fogo! Maria Clara! Você nasceu de novo! Eu tô aqui no gato! A vovó Vilma nem gato tem! E a vovó Vilma não é nervosa assim pra fazer a gente fugir da casa, né? Não é! Olha, Maria Clara! Tô com vontade de comer esse cu! Não, Titi! Vai ser assim como tem alguma coisa! Melhor não! Tem veneno, né? Melhor não! Maria Clara, olha o Ted aqui! Você já assistiu o filme do Ursinho Ted? Olha aqui, Maria Clara! Mãe, eu fiquei presa aqui! É igualzinho, galerinha! Ursinho Ted! Igualzinho o Ursinho Ted! Eu vou tentar pegar o Ursinho Ted! Fique bem aí! Não tem como pegar ele! Tem! Coitadinho! Ele tá largado, né, Maria Clara? O cara no quarto tá pegando fogo! Eu acho que se desse como pegar o Ursinho Ted, eu acho que a gente ia pegar o Ursinho Ted! Sabe pra quê? Eu também acho, Maria Clara! Olha, Maria Clara! Pra ele nos ajudar! Também acho! Maria Clara, olha o tanto de slime, Maria Clara! De slime! Maria Clara, será que o pessoal que segue você gosta de slime? Será? Galerinha, vocês gostam de slime? Esses daqui não é slime de brincar, não! Porque a Maria Clara encostou nele e ela se desmontou todinha, né, Maria Clara? Agora eu vou pular! Pulei um, pulei dois, pulei três... Vem, Maria Clara, cadê você? Calma, Maria Clara! Calma, tem que ser de... Meu Deus do céu, Maria Clara! Pulei! Também consegui passar os slimes, Maria Clara! Maria Clara, nós já estamos na oitava fase! E agora estamos na nona! Na nona fase! Maria Clara, essa vovó, ela é maluca! Maluquinha! Olha, ela tá fazendo as pessoas de comida, Maria Clara! Eu quero passar muito rápido aqui, porque eu não quero virar comida! Tá bom, eu vou passar mais rápido, hein, Kiki! Então vem! Senão a gente vai virar comida de vovó, Maria Clara! Você vai ver o jeito que eu quero! Eu não quero! Eu já peguei o checkpoint! Tô passando, passei super rápido! Credo, Maria Clara! Não queimou os pés, Maria Clara? Então esse forno tá muito frio! Deixa eu ver se o forno tá frio! Meu Deus do céu! Olha o que aconteceu! O forno não tá frio, Maria Clara! Ah, você volta pro lugar! É, porque eu peguei o checkpoint! Você queimou os pés também, Maria Clara! Cuidado, Maria Clara! Vai queimar os pés todos! Mas eu voltei pro mesmo lugar! Vamos passar aqui a portinha! O que que é isso? Nossa, tem comida no chão! Verdade! Vamos tentar passar! Eu vou passar pulando! Cadê você? Ah, Maria Clara! Eu quebrei tudo! Eu caí em cima do rolo! É aqui, ó! É pela direita! Aí vai pro meio! Aí tem que pular o rolo! Eu pulei o rolo, Maria Clara! Eu tô pulando! É uma doida! Você tá pulando de novo? Conseguiu passar? Consegui! Pulei que não é uma doida! Ah, eu também consegui, Maria Clara! Vamos pegar o checkpoint! Checkpoint! E olha de novo, Maria Clara! Tá pegando fogo! Eu acho que tem que passar pulando, Maria Clara! Será que esse jogo só tem que passar pulando, né? Esse jogo é pula pra cá, pula pra lá! É o jogo... Não é o jogo do escapar da vovó! É o jogo do saci pererê, Maria Clara! Verdade! Tem que sair só pulando! Porque eu morri! Eu me desmontei todinho! Eu pulei! Eu pulei, mas eu me desmontei! Maria Clara, e cuidado, porque tá cheio de lava aqui nesse quarto! Verdade! Vem, Maria Clara! Vem pulando! Quem será que era esse quarto, hein? Não sei, Maria Clara! Mas... Vamos ver se tá pra passar por aqui! Deve que ela era... Deu! Deu pra passar por aqui! Olha o tamanho da vovó, Maria Clara! Será que ela comeu todos os cookies e ficou daquele tamanho? Vamos passar! Vamos! Tô passando! Tem que pular! Consegui também! Tô na fase 3! Agora a gente tem que pular nos rolos? Isso! De costura da vovó? Isso! É isso? Isso, Kiti! Tô pulando também! Você não pegou o checkpoint, Maria Clara? Volta! Não peguei, Kiti! Caí! Galerinha, será que eu, a Maria Clara, vai conseguir chegar até o final dos desafios da vovó? Tem que chegar, galerinha! A gente tem que chegar lá! Maria Clara, você tem que vir pelo rolo e andar pela fita! Você não pode sair pulando, Maria Clara! Senão você vai se desmontar todinha! Faça no checkpoint! Verdade! Pega o checkpoint! Pegou? Seguiu! Agora eu já tô indo! Ai, eu vou com você! Vai! Eu tô com você, Maria Clara! Você tá na minha frente! Você tá me tampando! Isto! Opa! Quase que eu caí! Ai, meu Deus! Ai, eu tô assim, tô... Vem! Eu tô pensando assim! E se a gente... Mor... E se a gente se despediçando... Maria Clara, eu tô com medo dessa vovó! Olha o tamanho dela! Ai, eu caí! Deus! Eu consegui passar! Meu Deus do céu! Eu caí, Maria Clara! Eu consegui passar! Você conseguiu passar? Consegui! Eu vou pulando! Eu vou mirar e vou pular! Vou mirar e pular! Tá, mira e pula! Vou mirar e vou pular! Nossa, sobe! Pula! Você pula! Nossa, Maria Clara! Você quase caiu, Maria Clara! Eu vou me... Eu vou andar... Concentra! Mirar e pular! Essa aqui é muito difícil, Maria Clara! Mirar e pular! Nossa, mas... Mirar e pular! Olha aí, eu caí! Eu caí e pular! Uh, consegui! Eu passe passando? Ou eu te espero? Espera eu aí, Maria Clara! Tá bom! Não tô sozinha com essa vovó, não! Pelo amor de Deus! Hum, tá com medo da vovó? É que... Eu tô, Maria Clara! Ela tá muito grande! E olha a cara! Ela tá com cara de... Ai, eu vou cair! Nossa Senhora! Ai! Olha aí, eu vou ver se eu consigo pular! A minha cabeça está na sua frente! Nossa, quase que eu caí! Quase você... Eu vi que você meio que se equilibrou lá, assim, ó! Foi mesmo! Maria Clara! Será que a gente vai chegar até o final de todos os desafios? Será? Tá bom! Ah, eu caí de novo! A gente já tá no desafio 14! Ah, Maria Clara! Eu caí de novo! Deixa eu tentar! Então tá! Eu vou fazer agora com mais cuidado, tá? Com muito mais cuidado! Faz o seguinte! Mira e pula! Mira e pula! Mira e pula! Mira e pula! Aí você chega! Mira! Consegui! Agora a gente pode ir, não faz? Boa! Consegui! Você caiu? Caiu! Volta, volta aqui! Tenta subir! Tenta subir! Não! Ah, eu vou te esperar! Tá bom! Eu passo rapidinho essa! Então vem! Ixi, a menininha quebrou toda aí do lado! Sim! Ela não andou no barbante! Não! Ela se quebrou toda! Nossa, Maria Clara! O quarto aqui é muito grande, né? Verdade! Eu acho que não é o quarto não, Kiki! Ela se quebrou toda de novo! Kiki, eu acho que não é o quarto não! Não é o quarto não, né? É! Porque não... Tem roupa pra secar dentro do quarto? Não coloca roupa pra secar, né? Vai, Maria Clara! Mira e pula! Mira e pula! Ixi, Maria! Tudo bem, né? Vamos conseguir passar! Vamos conseguir passar essa aqui! Vamos! Vamos conseguir! Nós vamos conseguir passar esse negócio! Vamos, Maria Clara! Vamos passar mais essa! Vai! Mais essa tentativa! Vai! Vamos conseguir passar! Você consegue! Vamos conseguir passar esse negócio! Ó! É fácil! Maria Clara! Mas essa tentativa é pra gente conseguir passar de fase, tá? Tá bom! Então vamos lá, Maria Clara! Vamos lá! E agora? Prontinho! Agora eu vou ficar aqui e vou virar e pular! Uh! Mira e pula! Uh! Mira e pula! Uh! Boa dica! Essa é uma dica muito boa pra galerinha, né, Maria Clara? Isso, galerinha! Você mira e pula! Mira e pula! Uh! Mira e pula! Uh! Nossa! Não conseguiu? Não consegui, Titi! Uh! Maria Clara! O nosso tempo está acabando, Maria Clara! Vem! Vem! Mais uma tentativa! Eu consegui voltar! Vem! Então vai! Mais uma tentativa! Vamos lá que o nosso tempo está acabando! Mira e pula! E galerinha, será que a gente vai conseguir completar o desafio da vovó? De escapar da vovó? Eu estou muito ansioso, galerinha! Vem! Vai! Concentra! Mira e pula! De novo! Mira e pula! De novo! Consegui! Isso! Muito boa, Maria Clara! Agora aqui de novo, Maria Clara! Mira e pula, tá? Sim! Mira e pula! Ai! Nossa! Caiu? Caiu! Mas voltei! Conseguiu voltar? Toma um pouco! Pula você primeiro! Aqui, ó! Mira, ó! Mira! Pula! Mira e pula! Mira e pula! Ai, eu só caio! Tenta voltar! Tenta voltar! Você conseguiu voltar? Consigo, eu consigo! Ai, galerinha, essa coisa é uma coisa! Essa parte que é muito difícil da vovó... Maria Clara, eu tô achando que a vovó vai engolir a gente, porque... Será? A gente tá fazendo... Mira e pula! A gente tá fazendo... Conseguiu! A gente tá fazendo o mesmo passo do Cookies! Não! Ai, eu também caí! Por que que eu andei? Por que que eu andei? Maria Clara! Maria Clara, o nosso tempo, acho que já deu! Já? Mas não, assim, já tão rápido! Tão rápido! Tão rápido, Maria Clara! E será que a galerinha acha que a gente vai conseguir completar o desafio? Será, galerinha? Eu acho que sim! Eu também acho que sim! Mas, galerinha, se vocês quiserem saber se a gente vai completar o desafio ou não, o que que eles têm que fazer, Maria Clara? Deixar bastante like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos... E foi isso, galerinha! E eles têm que acompanhar o próximo vídeo, porque a parte 2 desse vídeo e o final vai estar no próximo vídeo, né, Maria Clara? Galerinha, beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!